Uma das principais dúvidas sobre o PIX, o novo sistema de pagamento instantâneo liberado pelo Banco Central, é a questão da cobrança de tarifas. Quando o PIX pode ser cobrado? Se você quer saber sobre esse assunto, assista o vídeo até o final. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nada do que chega por aqui. Aí dá para compartilhar com os amigos para que eles também fiquem informados sobre o universo financeiro. Bom, esse sistema de pagamento que teve seu início no ano passado e vem ganhando o gosto das pessoas que têm utilizado esse sistema para realizar transferências e pagamentos durante 24 horas por dia e 7 dias por semana. O Banco Central inicialmente tinha afirmado que as pessoas físicas e MEIs poderiam realizar as transações de forma ilimitada e sem cobrança de tarifa. Mas existem duas possibilidades que o Banco Central deu o aval para que os bancos cobrem uma taxa. Por exemplo, se o PIX é realizado de forma presencial, num caixa eletrônico ou em um banco. Pode sim existir a cobrança de uma tarifa específica para esse caso. A segunda situação é quando a finalidade da transação for caracterizada como comercial. Isso pode acontecer porque tem muita gente que trabalha de forma autônoma e, a partir de uma determinada quantidade de transações de recebimento for detectada pela instituição financeira, ela pode fazer uma análise e, se for constatado que essas transações tiveram realmente uma finalidade comercial, a instituição pode cobrar pelas operações realizadas pelo PIX. Mesmo com a aprovação da cobrança dessas taxas nessas duas situações, o Banco Central entende que a verificação, principalmente da segunda, que é no caso das transações comerciais, fica muito limitada tecnicamente. Então, ele criou duas possibilidades, duas formas de conseguir monitorar e resolver esse problema. A primeira delas é em relação às transações feitas com QR Code dinâmico, que é o diferente do estático, onde contas que têm ali um valor mensal recorrente podem ser cadastradas. Então, contas ou pagamentos realizados com QR Code dinâmico podem sim ser passíveis de tarifa. A outra situação é quando uma pessoa física ou MEI receber mais de 30 transações, 30 pagamentos dentro de um mês. Só para reforçar, o QR Code dinâmico, ele é aquele código gerado para cada transação, para cada transferência ou pagamento, o que é diferente do QR Code estático, que é gerado e permite a realização de transações de vários valores fixos. O valor fixo ou percentual das tarifas podem ser determinadas pelas instituições financeiras, aonde a pessoa ou MEI tem conta, é correntista. Segundo a determinação do Banco Central, o valor dessas transações deve estar descrito no comprovante de envio e recebimento por transações feitas pelo PIX, além de estarem também comprovadas no serviço de iniciação das transações do PIX. Fora isso, existem tabelas com a determinação, com a descrição dessas tarifas nos contratos das instituições financeiras e é fácil de visualizar tanto pelo site ou pelo aplicativo delas. Só para lembrar, a cobrança dessas tarifas está ativa desde fevereiro desse ano. É bom lembrar que esse vídeo é destinado a pessoas físicas e a MEIS. Empresas já têm a liberação da cobrança dessas tarifas feitas pelo Banco Central desde o início das operações realizadas pelo PIX. Para saber os valores das tarifas cobradas para empresas, é só procurar o contrato das instituições financeiras as quais elas são correntistas ou acessar o site e o aplicativo. Mesmo esse assunto não sendo tão novidade, ele ainda está em alta. E se você tem dúvidas sobre ele, é só deixar nos comentários que eu vou descomplicar para você. Eu te vejo nos próximos vídeos. Até lá! Tchau! 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 Tchau!